A Luz Oprece Queijos enchidos, azeites ou bolos. Na Expo Serra, em Gouveia, havia de tudo um pouco para abrir o apetite. O sertame realizou-se mais uma vez na cidade serrana e mais uma vez atraiu milhares de visitantes. São cerca de 100 expositores, 90 e poucos. Poderiam ser muito mais porque mais queriam vir expor. Infelizmente não pudemos percebê-los todos. O espaço não deu para mais. Produtos de vária ordem, produtos locais. São recursos importantes que nós temos que transformar nas nossas riquezas que temos para oferecer. E nesse aspecto a Expo Serra é um sucesso e eu estou muito feliz por isso. O enchido, principalmente as alheiras, que é o que é mais procurado. E depois é o presunto, as barrigas curadas, os painhos, tudo que é tradicional lá de cima. Venho disso que ela é feita porque acho que faz todo o sentido uma empresa da região participar nos eventos da terra. E as empresas dinamizam? Dinamizam, claro que sim. Dinamizam a economia e a nós particularmente que temos a empresa onde trabalham sete funcionárias. Temos que dar alguma visibilidade à empresa para podermos continuar e alargar. E não há nada como estes eventos para promover, porque aparecem sempre contactos mesmo para o estrangeiro, para a exportação. Aparecem sempre alguns contactos que nos fazem bastante jeito. Este ano as pessoas estão a voltar um bocadinho ao tradicional. Porquê? Porque também é um bocadinho mais barato. E a crise afeta a todos e então nós temos que adaptar as coisas conforme o cliente pode levar. Eu compro sempre, quando vou a qualquer lado gosto de ajudar alguns, posso ajudar a todos, mas sempre vou comprando aqui ou além, nunca vou para casa, mas não já vou nascer. Levo a uma recordação. Para além de expositores gastronómicos e de artesanato, a Expo Serra proporcionou aos visitantes também animação ao longo dos três dias de feira. Foi o convite do município de Goubaia que viemos hoje aqui atuar. Também temos aqui uma barraquinha onde temos produtos que nós próprios confeccionamos e o cafezinho da avózinha e tudo. Costumamos sempre participar nestes eventos. Claro, neste momento, todas as coletividades têm dificuldades. Então, nós conseguimos fazer umas feiras e estas coisas deste género para daria a fundos. A Expo Serra é uma mostra de produtos, mas pretende ser mais. Numa região de forte êxodo e imigração, pretende ser também um impulso para os jovens se voltarem para as atividades tradicionais locais. Este é também este estímulo. É um estímulo para que os jovens se transformem em empreendedores e nós temos uma gama de produtos locais que, desde que valorizados, podem ser bons nichos de negócio. E estes estímulos que nós damos têm em vista também isso. na medida em que consigamos atrair mais pessoas, mas também ajudar a que mais pessoas se fixem. Isto é o que dá vida às nossas terras. Estimamos muito a nossa comunidade. Temos, de resto, relações de vária ordem com eles, além do carinho que nos merecem. E o que nós desejamos é que possamos, apesar de todas estas dificuldades, seja da crise atual, seja do contexto do desenvolvimento do país, que não é um desenvolvimento equilibrado. Infelizmente, o país é muito desequilibrado, mas é preciso que haja estes estímulos para que as pessoas ganhem coragem, no fundo. E é essa a minha mensagem. As pessoas ganham coragem a fixar-se no interior do país. E é isso.